Breaking News, CNN. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A gente interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo, direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso. Na Esplanada dos Ministérios, especificamente, a gente vê essas imagens que são ao vivo de manifestantes, com a bandeira do Brasil, manifestantes a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, tinha determinado o fechamento até amanhã desse local da Esplanada dos Ministérios. Portanto, a gente vê essas imagens que são ao vivo, que mostram, então, a entrada dos manifestantes que conseguiram escapar dessa barreira da Força Nacional, que estava, então, desde ontem na Esplanada dos Ministérios. Inclusive, foi ontem, no sábado, que o ministro Flávio Dino, inclusive, autorizou o emprego da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios e, agora sim, os manifestantes conseguiram acabar com essa entrada e, na verdade, conseguiram entrar. A gente consegue ver que a Força Nacional está usando, inclusive, spray de gás lacrimogênio, certamente, mas, mesmo assim, muitos manifestantes conseguem entrar. Outros ainda estão barrados nessa barreira feita pela Força Nacional, que tentam, inclusive, acalmar os ânimos, acalmar os manifestantes, mas, agora, a gente está vendo essas imagens ao vivo ainda, que mostram, portanto, os manifestantes tentando passar essa barreira formada pela Força Nacional. Inclusive, uma portaria publicada ontem, no sábado, para o Diário Oficial da União, fala, inclusive, nessa necessidade da Força Nacional para a proteção da ordem pública e patrimônio público e privado. Isso, da rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes.